Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Sejam muito bem-vindos em mais um Pate-Papo sobre a minha história com o Paxo. Hoje nós vamos ouvir, então, a história de uma pessoa que vive com o Paxo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Semana passada, então, o nosso primeiro convidado vivia lá em Macapá, no Amapá, no extremo norte do Brasil. E hoje nós vamos vir para o extremo norte para o extremo sul do Brasil. Então, a gente vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu vou deixar, então, que ele se apresente. Então, a palavra está com o nosso amigo, Tarrete Amparo. Conte, se apresente para os nossos amigos. Boa tarde, pessoal que estão assistindo a live da Rede Amparo. Meu nome é Emílson Tubino Fraga. Sou natural de Porto Alegre e residente em Porto Alegre. Sou casado. Sou funcionário público estadual aposentado por invalidez permanente devido à doença de Parkinson. Tenho dois filhos, um com 30 anos, o outro com 34 anos. Ambos residentes fora de Porto Alegre. E resido apenas com a minha esposa, que é minha amiga, companheira. É tudo, é tudo para mim. Então, sofro do mal de Parkinson, sou portador do mal de Parkinson, desde o final de 2013, quando fui diagnosticado. E, desde então, tenho convivido com essa doença, que é uma peça. Que traz muito mal ao ser humano. Muito bem, Emílson. Então, vamos começar a sua história com o Parkinson. Então, conte para nós. Você se lembra, o que você se lembra do dia que você recebeu o diagnóstico da doença de Parkinson? O que você se lembra desse dia? Primeiro, eu gostaria de fazer uma recapitulação. Eu trabalhava como oficial de justiça. Tinha uma vida muito atribulada. E comecei a sentir alguns tremores. E comentei com o meu sogro, que é médico. Olha, estou com alguns tremores. E disse, olha, precisamos ir num neurologista. E eu, resultantemente, também devido à quantidade de serviço, fui deixando de lado. Até que, um dia, eu te mando um drogadito, uma ação de droga. Esse drogadito viu que eu estava tremendo. E disse assim, como é que o Estado manda um doente intimar um doente? Eu disse, como assim? Eu não entendi o que o senhor quer dizer. Não, o senhor sofre do mal de Parkinson. E o senhor vem me intimar e eu sou um doente, eu sou um drogado. Eu disse, aí o senhor me caiu a esgutear do bolso. Aí eu sentia que alguma coisa vinha de estranho. Para uma pessoa estranha, a saúde identificar tão rapidamente a doença. Aí, falei com o meu sogro e ele prontamente marcou com o médico, que é amigo dele. E fomos juntos, eu e o meu sogro, no consultório do doutor Jorge Luiz Vincla. Médico renomado aqui da região de Porto Alegre. Ele é professor e regente de Neurologia da UBA, Universidade Luterana do Brasil. Aí ele conversou comigo e disse que não havia um exame específico para identificar o Parkinson. Mas sim, que seria por exames de exclusão. Exclusão de doença. E que talvez demoraria de duas a três consultas para fazer os exames. E para minha surpresa, na segunda consulta, junto com o meu sogro, que é médico, foi diagnosticado que eu estava com o Parkinson. E aí, não foi um choque muito grande, porque o meu sogro, com a perspicácia dele, que é uma pessoa já mais idosa, e como médico também, ele soube levar a situação de tal maneira, me explicando que não era o fim do mundo. E talvez aquilo ali fosse uma coisa, não era uma coisa séria, não era uma doença tão séria quanto as que já existem no mundo inteiro. E como eu me sentia relativamente bem, só tinha um pequeno tremor, eu achei que aquilo ali não ia se agravar, né? Hoje, no entanto, eu já estou no grau do que é meio que... E, além do seu sogro, seu sogro te acompanhou na visita. Imagino que a primeira pessoa para quem você contou foi para a sua esposa. Como foi contar para a sua esposa? Como que ela reagiu? Olha, a princípio, ela ficou meio surpresa, né? Mas, como o meu sogro também estava junto, ele tratou de acalmar. Acalmar a minha e a ela. E, por isso, foi mais tranquilo, né? E eu recebi a notícia bem, vamos dizer assim, dentro desse quadro todo, eu recebi a notícia bem. Então, foi um choque, um choque muito grande, porque eu me sentia bem. Eu me sentia bem. Tanto que, quando eu fui fazer a perícia médica no Tribunal de Justiça, né? A médica disse, mas o senhor está com Parkinson? Eu falei, não parece que está com Parkinson. Eu disse, mas depois eu levei o atestado médico do neurologista, e ela disse, olha, vamos fazer também exames para... Para, por exclusão, chegar à conclusão, se o senhor está com Parkinson ou não. E ela também chegou à mesma conclusão, depois de algumas sessões, eu estava com Parkinson. E, Emílson, se você pudesse voltar e falar alguma coisa para o Emílson naquele dia do diagnóstico, alguma coisa que você tenha aprendido durante esses anos, o que você falaria para o Emílson naquele dia, naquele dia que você recebeu o diagnóstico? Naquele dia, eu diria para ele o seguinte, que era para ele não se preocupar, porque tudo na vida tem um porquê. Mas eu, se eu pudesse recuar mais tempo, se eu pudesse recuar mais tempo, eu queria falar com a criança que eu era, entre 8 e 12 anos de idade, que eu passava as férias com o meu cunhado, que era agricultor, e diria para essa criança, oi, Emílson, toma cuidado com os defensivos agrícolas, toma cuidado com os herbicidas, que era uma coisa que não se tinha cuidado naquela época. Então, é uma das teorias que eu tenho, que o meu Parkinson é devido à contaminação com herbicidas e o peso do círculo. Porque tem um sobrinho, que é o filho dele, que tem um tumor no cérebro operado. Então, quer dizer que ambos, eu acredito que ambos fomos infectados pelas toxinas dos herbicidas. Na minha família não existe, não existe ninguém. Eu não sei se você acompanhou na Rede Amparo, a gente até fez uma palestra, a gente divulgou amplamente, agora, no dia 22 de setembro, foi proibido o paraquete, o principal defensor acrícola ligado à doença de Parkinson. E ele ainda era permitido no Brasil, e ele foi definitivamente proibido agora, dia 22 de setembro de 2020, há alguns dias atrás. E, de fato, vários herbicidas têm sido relacionados, de fato, ao aumento do risco de doença de Parkinson, mas, particularmente, o paraquete é onde a gente tem o maior número de estudos, onde a gente tem o maior número de evidências, e ele só foi proibido no Brasil agora. E você sabe, Milson, que teve ainda essa proibição, ela tinha sido já decidida em 2016, então havia quatro anos para a captação de toda a área ligada à agropecuária para essa nova legislação, mas, em junho, julho, ainda se tentou fazer um lobby para suspender a proibição definitiva do paraquete, que, graças a Deus, não foi bem-sucedida, e o paraquete foi definitivamente banido do Brasil, agora, no dia 22 de setembro. Então, a minha teoria está relativamente... Tem evidências. Eu não sei se você teve contato com o paraquete ou não, mas, sim, existem vários estudos mostrando essa relação, especificamente com o paraquete. Com o paraquete, depois, se você quiser ter uma olhadinha aí na nossa palestra da Rede Amparo, que a gente mostra vários estudos mostrando essa relação entre o paraquete e a dor. E o meu cunhado usava um borrifador com pressão manual e a gente andava num trator e, conforme o vento batia, o jato de pesticida, de herbicida, voltava para a gente. Então, a gente terminava o dia lavado. A gente nunca vai saber, mas, enfim, existem evidências na ciência que, de fato, a exposição a esses defensores acrícolas, em especial, como eu falei, ao paraquete e alguns primos aí do paraquete, são um fator de risco para a doença de partos. E se eu pudesse voltar no tempo também, não tão jovem, mas ainda jovem adulto, eu não diria para ele... Eu trabalhei 30 anos como oficial de justiça sobrecarregado de serviço. Eu diria para ele, no início da minha carreira, não te... não te... não te esvai em cansaço, em trabalho excessivo, porque o estresse também pode causar o Parkinson. Era isso que eu ia dizer para ele. Para eles, para os dois, para o menino e para os jovens. Que bonito. Essa é uma reflexão ampla, né? A gente vai aprendendo durante a vida, né? É uma reflexão bonita. E me fale, Nilson, o que você sabia sobre o Parkinson antes do diacnóstico? O que você sabia sobre essa doença? Praticamente, não sabia nada. Eu sabia que havia tremores. Que havia tremores. Aí eu fui me esclarecer junto à internet, né? Mas, primeiramente, junto ao médico, meu neurologista, e junto ao meu sogro, né? Que me esclareceram. Certo. Então... Só que o médico foi brando, né? Então, os dois médicos foram brandos. E na internet, eu vi que pode chegar até a demência, né? Vai. E como foi esse contato com essas informações, Nilson? Quer dizer, você, no começo, achava que era só tremor, o seu sogro te tranquilizou, o seu neurologista também te tranquilizou, e tá aí você foi tomando consciência, então, que além de sintomas motores, tinha outras alterações que não eram motoras. Você citou agora que, em alguns casos, pode envolver uma temência. Como foi você tomando conhecimento dessas informações? Qual foi a sua reação? Fui tomando um susto, né? Um susto. Mas eu não conseguia ver adiante, porque eu estava... Como é que se diz? Eu estava na fase inicial, né? Eu não tinha tomado assim, não tinha caído a ficha, que era uma doença evolutiva e degenerativa. Eu pensei que ela fosse evolutiva e degenerativa, mas ao longo de ano, não fosse tão rápido. De 2013 para agora, são seis, sete ou oito anos. E já estou no estágio intermediário, entendeu? Então, eu estou vendo, pelo que eu andei estudando, pelo que eu andei lendo, pelo que eu andei me formando, que não existem remédios ainda que curem o parque. O que existe é, por exemplo, a fundação do Michael D. Fox, aquele ator americano, uma fundação para tratar do parque, que ele, numa universidade lá da Austrália, foi descoberta uma molécula, MCC-950, que este ano, em 2020, estaria aplicada, estaria sendo aplicada em pessoas, testes. Mas não se sabe isso aí direito, não se tem uma conclusão. Seria lá na Islândia. E também tem o caso do que a senhora mesmo, aí na Amparo, a Rede Amparo, havia falado sobre a células cron. Então, basicamente, é isso. E aí, por último, o que resta, efetivamente, que existe, seria a cirurgia DBS. mas essa aí eu me apavoro. Me apavoro só de já ter lido que a cirurgia DBS, ela é uma cirurgia invasiva, e eu tenho visto algum... Porque eu tenho convivido com vários portadores da doença de parque, e os que fizeram a cirurgia DBS, que é Deep Brain Store, ela torna a pessoa com um caminhar tipo robô, tipo robótico, com a voz falhando, inaudível. A pessoa acaba não tremendo, não tendo alguns sintomas, mas tendo outros sintomas. Então, troca seis caminhadores. Eu, a nossa outra campanha da Rede Amparo, que é a Rede Amparo Responde, na semana passada e essa semana também, ela está respondendo perguntas sobre a DBS, sobre a estimulação cerebral profunda. E ontem nós falamos exatamente da importância da expectativa, o que são expectativas realistas e o que são expectativas não realísticas. E essa, então, por exemplo, até esperar que essa cirurgia impeça a progressão da doença, não é uma expectativa realista mesmo, essa questão que podem haver em uma parte dos casos, podem haver alterações de voz, podem haver alterações cognitivas, então, você está correta. É preciso ajustar muito bem a expectativa em relação ao que você pode esperar ter esse tipo de cirurgia, porque senão fica a frustração, né? Você espera, você se submete à cirurgia esperando o resultado, esse resultado não vem e isso gera uma frustração e pode, inclusive, desencadear uma depressão por conta da frustração, né? De você ter expectativas não realistas da doença. Bom... E cá, e a senhora falou de depressão, por experiência, por experiência, não por leitura de tudo, mas por experiência de contato com pessoas portadoras do parque, é alto o índice de depressão e portadores da doença de parque. Eu mesmo fui um deles, eu tive depressão vários anos que me tratei antes de cirurgia a doença de parque. Então, chegamos, eu e o grupo de pessoas desse parque, chegamos à conclusão que uma condição se me planou da pessoa ter parque, não precisar ter tido ou estar com depressão. ela pode ser realmente uma das alterações anteriores ao diagnóstico, você está correto. E como tem sido essa convivência com a doença de Parkinson do diagnóstico até hoje? Fala um pouquinho como você tem, você está falando que no começo você achava que a evolução seria mais lenta, que você está sendo surpreendido por uma evolução mais rápida do que você previa, como que está sendo essa convivência com a doença ao longo desses anos? Eu tenho notado assim, os remédios estão começando a declinar o efeito do examen. Isso aí já era esperado pelo que eu tinha lido e depois de 5, 6 anos começaram a recair o efeito do medicamento. E eu estou anotando o seguinte também, que o meu organismo está reajuntando, começando a rejeitar, por exemplo, o parmipexol. Está rejeitando assim, de tal maneira que eu nunca tinha pensado que eu comecei a ter algo que eu não conseguia isso agora. Outro exemplo é o meu, aquele transverme, aquele que é um plástico que vai no corpo. A reação adversa, a reação alérgica, a minha pele é tremenda, tremendamente, 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 tremendamente ruim. Então, eu estou notando que os medicamentos estão sendo muito tristes. que estão no mercado já não estão mais sentindo o efeito desejado. E você, o que que você tem sentido assim, durante esse tempo a evolução, o que que mais está te causando, está te trazendo dificuldade? O que mais está te trazendo frustração? O que mais está me trazendo frustração é o seguinte, eu não tenho controle sobre o meu corpo. Eu penso em uma ação e o meu corpo não reage. É o tal de freezing, né? É o tal de freezing. Pensei que o freezing ia custar um pouco mais a parede. E é gozado porque é estranho, porque o meu freezing não é não é nas pernas, é no braço. Por exemplo, lavar o rosto, aquele ato de fazer uma concha com a mão e levar água no rosto, aquilo ali para mim é um mistério que eu não sei como é que é, como é que eu não consigo fazer esse movimento. eu não consigo mais, eu não consigo mais. E também tremores na hora de me alimentar, não consigo levar o garfo à boca. Garfo não, garfo já era, há muito tempo, agora é colher, né? Voltei a ser criança. E, Emílson, me fale, o que que te faz se sentir melhor? O que que você tem feito que faz você se sentir melhor, que faz você lidar melhor com essas alterações, você lidar melhor com essas frustrações? Vamos dizer assim, isso antes ou depois do início da pandemia. Antes da pandemia, eu vinha com um sistema rígido, vamos dizer rígido de exercícios físicos que era basicamente a caminhada nórdica. com bastões usados de esquiva e neve, né? Só que é utilizado em caminhada. Porque com os bastões, a gente, além de exercitar todo o corpo, exercitar os braços, os tórax, exercita as pernas, e também os bastões ajudam também no equilíbrio, né? Porque um dos sintomas do Parkinson é a perda do equilíbrio. então, para mim, os bastões foram um achado, um achado assim tremendo, porque eu conseguia caminhar rápido, coisa que eu sem os bastões não conseguia, e me dava equilíbrio, e eu era, voltava a ser a pessoa que eu era antes. mas, depois, com o advento da pandemia, a prática de caminhada nórdica foi interrompida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um projeto que tem ali na universidade. Então, o que aconteceu? Eu fiz o distanciamento social, porque eu faço parte do grupo de risco, além de ser idoso, tenho personal, minha esposa também. Então, praticamente, o que eu tenho feito é alongamento, aprendido na caminhada nórdica, porque a rigidez muscular continua imperando, e então, como é uma coisa natural o alongamento, porque os animais assim que acordam, a primeira coisa que fazem é se alongar, eu aprendi junto à natureza e com os professores que o alongamento é benéfico à rigidez muscular. Mas só isso, só isso não está faltando, não está ajudando, está faltando o exercício físico. Outra coisa que eu notei é o seguinte, por exemplo, eu estou medicado, estou dentro do período da medicação normal que suspende os sintomas do parto, mas se por algum motivo qualquer eu me eu me me emociono, fico alterado emocionalmente, é como se cortasse a medicação, como se eu não tivesse tomado medicação. Então, eu tenho que estar constantemente num ambiente calmo, vendo filmes, por exemplo, eu vou ficar sentado numa poltrona vendo filmes calmos, nada de tiro, de sangue, de guerra, de batalha, então, para mim, me manter calmo é isso agora, atualmente. Você sabe que eu sempre explico, Emilson, que conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem um tanque reserva no cérebro, vamos pensar que a gente tem, sabe que nem o carro tem um tanque reserva, a gente também tem um tanque reserva no carro, no cérebro, e conforme a gente vai envelhecendo, esse tanque vai ficando menor, esse tanque vai ficando menor, então, de verdade, a gente vai ficando mais vulnerável ao estresse, a gente vai ficando mais vulnerável ao cansaço, a gente vai ficando mais vulnerável. Quando a gente tem uma doença neurodegenerativa como Parkinson, esse tanque ainda fica menorzinho, então, qualquer coisa que exija mais energia da gente, esse tanque acaba muito rapidamente, que é exatamente o que você está contando, que você sente que você está muito vulnerável a qualquer tipo de estresse emocional, quer dizer, qualquer tipo de estresse é como se o efeito da medicação fosse cortado, então, você tem toda razão, é exatamente isso, o tanque vai diminuindo, vai diminuindo, e a gente acaba ficando muito vulnerável, e você aprendeu sozinho, você está corretíssimo, como eu não consigo aumentar muito esse tanque, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar criar um ambiente, criar um estilo de vida que seja o menos estressante possível, porque eu já sei que eu sou muito vulnerável a isso, porque o meu tanque reserva ficou muito pequeno, então, você é muito perspicaz, você já conseguiu identificar, e já conseguiu, então, ir modificando a sua vida para que ela seja mais favorável do ponto de vista de nível de estresse, né, parabéns, parabéns, porque a gente vê que você é muito observador, que você não só estuda sobre a doença, mas você se observa muito, e mais importante, você consegue usar isso para trazer coisas boas para você, para modificar a sua vida, para conseguir conviver melhor com a doença, né, então, parabéns. E outra coisa que eu aprendi com, aprendemos com doente de parque, era quando a gente precisava escrever, fazer alguma coisa com uma caligrafia, um trabalho manual mais fino, a gente tinha que levantar a mão para parar de experimentar ou baixar a mão, eu estou notando que agora com a pandemia, com essa mudança, a minha micrografia não existe mais, porque eu não consigo mais nem escrever, estou chegando a um ponto que eu não consigo mais nem escrever. você sabe você sabe que nós fizemos um estudo o braço da rede amparo de pesquisa, fez um estudo importante sobre o impacto da pandemia envolvendo 14 cidades no Brasil e sem dúvida nenhuma as pessoas com Parkinson de todo o Brasil sofreram muito com esse com esse distanciamento físico, com a suspensão de todos esses cuidados, não só da prática de exercício físico, da fisioterapia, mais da fonoteologia, de todas as atividades que eram feitas nas associações que são atividades importantes para a qualidade de vida, para os aspectos emocionais da doença, então, de fato, a gente pode ver que em todo o Brasil e foi interessante, viu, Emilson, porque a gente viu que em todo o Brasil e independente da classe social, ou seja, independente da classe social, isso afetou todo mundo por igual, ou seja, a pandemia foi democrática para as pessoas com Parkinson, as pessoas com nível social melhor, com nível socioeconômico melhor ou pior, sofreram, da mesma forma, o impacto dessa pandemia, então, você tem toda a razão no que você foi, o que nós encontramos também, isso não é só o seu caso, não é só na sua cidade, a gente tem cidades nas cinco regiões do Brasil e a gente pôde observar que, infelizmente, isso afetou as pessoas com Parkinson de todo o Brasil. E como é viver com Parkinson em Porto Alegre, Emilson? O que Porto Alegre tem de bom para quem vive com Parkinson e o que Porto Alegre precisa melhorar para quem tem Parkinson? Eu assisti a outra a outra live com não me lembro o nome dele lá de Macapá Isso E lá não tinha grandes adaptações para pessoas portadoras de deficiência Sim Porto Alegre, graças a Deus eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer devido a aos legisladores tanto na esfera municipal quanto estadual e eles sempre olharam com atenção para essas pessoas PCD as pessoas com deficiência Então, com isso criaram leis que possibilitaram a inclusão de deficientes no seio da sociedade E vem algumas assim, por exemplo em edifícios públicos e privados com rampas e elevadores específicos Por exemplo o prédio da Receita Federal é um prédio que tem elevadores como todo outro prédio tem mas havia uma escada com mais ou menos uns 40 45 degraus entre o estacionamento e o andar de entrada Então, o que eles fizeram? Criaram um elevador externo que fica na intempéria do tempo só para levar portadores de deficiência para não subirem essas escadas Isso eu achei uma coisa sensacional E na frente do elevador tem vagas para deficientes físicos E junto à Prefeitura de Porto Alegre a gente comprovando a deficiência física consegue cartões de estacionamento em vagas em vagas reservadas áreas azuis reservadas para deficientes É outra coisa também que melhorou em grande parte a nossa vida Supermercados Shoppings também tem vagas para deficientes para pessoas idosas e restantes E também outra coisa que eu achei muito interessante nesses anos que eu tornei um PCD é que tanto o município quanto o estado fornecem medicamentos gratuitos para a população E o estado principalmente fornece vários medicamentos para o parque O Azilex por exemplo o Camifexol 1 miligrama que são de valores elevados no mercado Eles fornecem esses medicamentos Então seriam basicamente isso Ah e os meios fios nas esquinas são rebaixados coisas que Macapá não tem Então a cidade está bem evoluída nesse aspecto E outra coisa tem o IPTU também o IPTU também para pessoas deficientes ele é isento para que tenha uma renda inferior a três salários mínimos que não paga IPTU E eu acho foi muito interessante porque eu tenho algumas cidades como Maceió por exemplo que foi revogada isso eu não entendo como é que pode revogar isso mas basicamente seria isso eu estava falando eu tive em Porto Alegre visitando inclusive a associação de pessoas com parques a Fars que tem sido um parceiro que a gente adianta muito e realmente eu observei andando nas ruas de Porto Alegre a maioria das calçadas com rampa para atravessar as ruas respeitado a sinalização a gente sempre tem um olho mais crítico e eu pude observar pelo menos na região de Porto Alegre que eu pude andar que realmente as calçadas estavam bem cuidadas e a senhora falou uma coisa certa também temos aqui além assistência aos parques o senhor não gosta de se chamar de parques as pessoas portadoras de parques temos a APAR associação de parques fundada em 2002 com o propósito de contribuir para a melhoria e qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença e de seus familiares também temos a ACD que é a Associação de Assistência Criança Deficiente em Porto Alegre que também dá um tratamento para os parques sonianos e por último não menos importante temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que tem projetos voltados à comunidade tais como dança para parques sonianos fisioterapia para parques sonianos ginástica aquática para parques sonianos e o que é Menina Menina dos Olhos a Caminhada Nórdica que a parte vale da Caminhada Nórdica da Universidade para 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 os associados eu sou associado da parte eu tive a alegria e o prazer de conhecer esse trabalho da Universidade Federal assisti uma aula de dança assisti uma aula de natação e realmente fiquei muito admirada com o trabalho deles e inclusive isso foi em 2018 e eles estavam inclusive ampliando esse projeto da Marcha Nórdica para cidades do interior do Rio Grande do Rio Grande do Sul ampliando o projeto não só para Porto Alegre mas para outras localidades então de fato eles têm prestado um serviço muito importante mesmo para o projeto evoluiu de tal maneira que como é uma Universidade Federal as verbas são escassas então eles tinham um número cheio de bastões esse número cheio de bastões começou a se deteriorar começaram a estragar e aí eu fiz um movimento para ver se conseguia bastões na China um preço revisório só que a nossa receita federal ela taxa de tal maneira que se tornou inviável mas eu consegui por outros meios trazer a preço de custo bastões que supriram necessidade dos colegas isso me foi muito gratificante parabéns que consegui ajudar grande parte das pessoas porque a caminhada nórdica ela não se encerra ali na universidade a pessoa pode ir para casa treinar em casa treinar na praia no final de semana e nesse projeto são idosos e Parkinsonianos mas também tem outros doentes neurológicos que também fazem uso desse projeto tem um colega Gerson que tem uma doença um nome estranho difícil que eu não me lembro agora ele tem uma dificuldade para caminhar e ele usa os bastões no dia a dia dele para caminhar sem os bastões ele não é ninguém então eu só queria deixar claro para todo mundo que se virem alguém com esses bastões na rua a pessoa não é louca nem nada é para evitar cair ajuda muito o equilíbrio e protege contra a queda eu basicamente já tive quedas dentro de casa mas tive três quedas dentro de casa mas foi por falta de cuidado falta de cuidado meu de uma mão apalmatória mas devido a minha o meu treinamento que eu tive quando eu era jovem adulto eu fiz judô então eu aprendi a cair então as três quedas que eu tive foram quedas com caídas em tática de judô que não me feriram só que tem dolorido mas não me feriram não quebrei barco não deu torção não deu nada mas muitos não tem essa técnica então uma queda pode dar quebrar um osso que pode ter osteoporose nessa idade e aí pode trazer um mal maior para as pessoas por isso que eu recomendo eu recomendo para todo mundo que não sobe parque mas que já tem uma certa idade que se puder usar os bastões de caminhada norte usem se não tiver condição de comprar bastões usem cabo de vassoura usem alguma coisa para se apoiar que é bengala eu tenho duas bengalas uma no carro e outra em casa e tenho bastões também tenho dois pares de bastões que eu uso então são paliativos paliativos que a gente consegue no dia a dia descobrir e utilizar para evitar para evitar quedas a senhora veja eu sou uma pessoa eu é uma pessoa que eu era oficial de inciso como eu disse então eu era ativo muito ativo eu era tinha um peso não tão alto como eu tenho hoje por causa da minha da minha parada da minha atividade que eu que eu parei eu inclusive fazia percepções fazia prisões percepções inclusive fui atrás de pessoas que eu tinha que prender foi correndo telhados de carro e hoje eu não consigo mais me a dificuldade para sair da sala e ir até a cozinha então como a vida é né como a vida prega a peça por isso que a gente não é ninguém a gente não pode prever o futuro você já contou Emilson um monte de coisa que você já aprendeu você foi contando para nós uma série de coisas mas eu queria agora repetir essa pergunta para você o que que você aprendeu com a doença de parto o que você aprendeu nesses anos desde o diagnóstico até hoje o que você aprendeu sobre a vida não só sobre a doença mas o que que você aprendeu sobre a vida como pessoa quais foram os ganhos que eu tive isso é eu entrei em reflexão maior comecei a refletir maior sobre a minha vida e sobre o como eu estava conduzindo ela e vi que antes do par antes antes do antes da do diagnóstico do Parkinson a minha vida familiar estava relegada a poucas horas do dia e é quando eu chegava em casa à noite cansado só tinha tempo de tomar um banho jantar e voltava a trabalhar em casa só que dessa vez no computador então eu trabalhava muito trabalhava muito então eu não tinha tempo quase para a família então o que que aconteceu eu eu vivia com só correndo só só trabalhando só estressado então o que que acontece eu depois que eu parei consegui refletir eu não sei se é por causa do parque ou é por causa da reflexão eu me senti mais emotivo mais sentimental e mais chegado à família aí e e outra coisa também e outra coisa que eu achei interessante e eu não eu não sabia disso é que o sono o sono do parque soniano ele é mais agitado ele é mais então eu sonhava com situações belicosas com brigas com guerras com situações de briga né envolvendo de forço físico e eu me vi três vezes três ou quatro vezes caindo da cama de tanta luta que eu fazia e a minha esposa coitada levou ela levou até um algum soco coitada eu tenho me sinto até mal disso ter acontecido e uma das vezes desses sonhos que eu tive foi tão intenso tão intenso que ele ficou gravado na minha memória porque normalmente os sonhos que a gente tem se desvanecem conforme o passar do dia do dia seguinte de manhã a gente acorda já lembrando do sonho aí meio dia já um terço só ficou na memória às vezes nem isso às vezes meio dia já nem se lembra mais do sonho e teve um sonho teve um sonho que ficou gravado na minha memória ficou ficou passou um dia dois dias teve uma semana e eu contando para a minha esposa disse olha aquele sonho que eu tive não quer sair da minha memória e ela disse para mim porque você não escreve um livro escreve sobre o livro sobre o sonho não o livro escreve sobre o sonho aí eu fiz eu escrevi e acabou saindo um livro acabou sendo um livro é decorrente de um sonho de par de portador de 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 ele é ou infiel não é por infidelidade matrimonial infiel por aspectos religiosos é o infiel na realidade que existe para o muçulmano é o não adorador do Alcorão esse é o infiel então esse meu livro é o é um livro que veio de um sonho parque-soniano que coisa bonita você fez na verdade você fez um pesadelo você construiu um livro olha que coisa mais bonita tinha uma experiência decativa ou seja tinha uma alteração não motora tatuência de Parkinson perturbadora que atrapalha a qualidade de vida você conseguiu pegar isso e transformar em uma coisa boa que foi produzir um livro que é um grande feito tem aquela aquela máxima que um homem tem que fazer três grandes coisas na vida plantar uma árvore ter um filho e escrever um livro então escrever um livro não é pouca coisa então que história bonita que experiência bonita esse livro está sendo traduzido para o inglês e vai ser lançado nos países em inglês que maravilha parabéns Emílson que história bonita que história bonita eu tenho mais dois livros um é a sequência desse livro aí não foi mais que um sonho porque a fonte a fonte dos sonhos secaram quando o meu ideologista me recebeu o outro livro a inimigo foi a fonte dos sonhos certo o Ribotril parou com esses sonhos belifosos mas eu então o que que os ganhos que eu tive com o Pacto foi essa essa volta que eu tive para introspectiva e foi esse esse ganho que eu tive em relação à literatura que é uma coisa inesperada foi uma coisa que apareceu num pesadelo e e também um outro hobby é música eu já compilei em torno de garimpei vamos dizer assim na internet em torno de 3 mil músicas nossa é e eu eu coloquei num tablet as músicas tem uma caixa de som acústica muito boa tem um microfone acabei me tornando um DJ da família que ótimo ou seja descobriu novos talentos novos talentos artísticos coisa que eu nem nem pensava né antes como oficial é muito truculento é muito é muito atividade muito muito truculenta né ou seja a perda do ficou físico fez que você encontrasse prazer nas coisas mais sutis nas coisas mais artísticas né que coisa bonita né isso é bonito é um ganho muito importante né e virei e virei também parte 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 da literatura poesia eu faço faço rimas poesias com rima inclusive nos meus livros nos meus três livros tem rimas tem 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 poesias coisa que eu acho que eu nunca seria capaz de fazer eu fico imaginando quem te conheceu perseguindo alguém aí pelos telhados de Porto Alegre o que como se surpreenderia positivamente com o Emílson de hoje você não acha sim sim é que eu tive é que eu tive uma educação muito polivalente né eu primeiro eu me formei como engenheiro eletrônico depois eu estava recém-casado comecei a fazer especialização engenharia nuclear aí a família começou a crescer e eu tive que largar a faculdade e depois quando eu era oficial de justiça eu voltei a estudar de novo me tornei bacharel em direito então tudo isso aí somado me deu ampliou minha gama de conhecimento para que eu pudesse voltar para esse lado mais introspectivo né é mas a gente tem que pensar né Emílson que se a doença não tivesse cruzado a sua vida e não tivesse tirado uma parte do seu ficou físico talvez você ainda tivesse centrado nesse ficou físico e tivesse dado menos espaço para esses seus outros talentos né para essas questões mais esses talentos mais sutis que você tinha né então sem dúvida nenhuma quando você fala que isso foi um ganho eu concordo com você acho que foi um ganho mesmo porque eu tenho certeza que você se tornou uma pessoa melhor e Emílson quais são os planos para o futuro os planos para o futuro os planos para o futuro é o seguinte eu quero escrever outros livros já tenho até o material já na cabeça quero viajar porque meus filhos não moram comigo não moram em Porto Alegre não moram no interior do estado do litoral norte e devido a pandemia não estamos podendo visitá-lo né e o outro mais velho mora na Austrália nossa esse aí é mais difícil de se visitar né então eu quero ver se eu reúno forças para para poder fazer essas viagens para matar a saudade eu queria também deixar claro aos portadores de parques que existem certas leis que ajudam os portadores a viajarem por exemplo na viagem nacional ou internacional o portador de parques pode levar um acompanhante esse acompanhante paga no máximo 10% da passagem então quer dizer que é mais um conhecimento que eu gostaria de passar para as pessoas e às vezes por falta de conhecimento não sabem disso também aquisição do carro importado carro importado é um carro adaptado também tem um desconto de IPI ICMS IOF e IPVA e para viajar também que é muito importante que as pessoas não tenham constrangimento de pedir todo tipo de auxílio tem cadeira de rodas cadeira de rodas desemparque prioritário desemparque prioritário para passar na migração para passar na alfântega então que as pessoas usem todos esses benefícios isso a gente vê que as pessoas que moram no hemisfério norte seja na América do Norte seja na Europa eles usam todas essas facilidades sem nenhum constrangimento infelizmente a nossa cultura latina ainda tem uma série de reservas para se pedir esse tipo de auxílio então a gente precisa também desconstruir essas resistências para que de fato a pessoa possa usar todos os seus direitos todos os seus privilégios que são absolutamente merecidos inclusive eu disse para um colega portador da doença de Parkinson que ele podia viajar que ele queria viajar para o Nordeste para ele fazer isso e como estava muito arraigado nele que não tinha isso aí ele não ele não aceitou ele não mesmo mesmo dizendo o número da lei do que ele podia fazer tudo ele acabou não aceitando e fazendo passagem para acompanhante dele eu concordo com você é a minha experiência também eu tenho visto muitos casos que as pessoas abrem mão desses direitos porque é um direito então abrem mão desses direitos porque de alguma forma se sentem constrangidas em serem identificadas como pessoas com Parkinson e a gente aqui na Rede Amparo a gente tem trabalhado muito para que esses preconceitos sejam vencidos mas não é só o preconceito de fora em relação a pessoa com Parkinson é o preconceito de dentro também esse preconceito da própria pessoa e eu queria dizer outra coisa que eu aprendi na carne aprendi na carne a dureza na carne foi escovar os dentes muita dificuldade em escovar os dentes até que eu descobri a escova elétrica que foi uma descoberta da América foi uma coisa assim de outro mundo saúde dental é tão importante porque várias doenças elas entram pelos problemas de gingiva pelos problemas de tente então a higiene focal é fundamental e realmente você tem toda a razão uma coisa que é barata que hoje é muito mais acessível e que é um grande facilitador dessa atividade Emilson que mensagem que você deixa para as pessoas que estão sendo que estão tomando contato com a doença de Parkinson agora qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão aí tomando entrando para esse time é assim como eu vivi um mundo um mundo muito de dureza trabalhei num mundo que eu tinha que ser duro tinha que ser mesmo que não fosse duro eu tive que me endurecer por dentro então eu digo o seguinte eu pego um compositor cantor nativista poeta e advogado aqui do Rio Grande do Sul Leopoldo Rassier que já faleceu infelizmente no ano de 2000 e ele tem uma música muito famosa que tem um refrão que diz o seguinte eu vou ler não vou cantar porque eu não então eu acho que esse refrão se adapta muito a uma ideia que eu quero deixar para os portadores da doença de Parkinson diz assim não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum amigo e companheiro não está morto quem luta e quem peleia pois lutar é a marca do campeão o que que se extrai desse desse verbo não podemos se entregar para a doença de Parkinson de jeito nenhum amigo e companheiro não está morto ainda quem luta contra a vida da doença eu acho que é um uma coisa muito importante porque eu vejo muitas pessoas muitas pessoas assim desestimuladas assim eu mesmo eu mesmo não 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 sou uma pessoa forte espírita às vezes eu me me vejo combalido emocionalmente até fico emocionado porque é muito é muito muito difícil a gente que tinha uma vida mais mais com 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 saúde perder a saúde e tem que depender de outro para poder fazer as atividades no 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 supermercado até uma coisa gozada agora para mudar a linha e mudar de cabeça eu tinha uma calça bag que eu tinha um bolso na altura do joelho onde eu tinha posto a carteira e eu fui pagar o caixa no supermercado e eu fui me abaixando por causa da rigidez muscular fui me abaixando devagarinho 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 botando a mão no bolso quando eu vi tinha três seguranças mais duas caixas tentando me segurar achando que eu estava eu estava desmaiando então quer dizer que isso aí é uma coisa que é ruim né a gente tem que pegar do documento agora chegou uma novidade no mercado que é para as pessoas entenderem chegou um cartão que é uma pulseira a pessoa encosta por aproximação da maquininha e já saiu já é efetuada a compra então não precisa mais pegar carteira não precisa mais tirar cartão são coisas assim que vem a facilitar a vida da da pessoa então essa é a mensagem essa é a mensagem que eu teria né e para os familiares das pessoas que tem Parkinson qual é a mensagem que você deixa para esse familiar que está acolhendo o Parkinson na sua na sua família na sua história bom eu vou contar uma história primeiro para poder entender por que que eu por que que eu estou falando por que que eu vou deixar essa mensagem eu eu quando estava com a doença mas não estava muito intensa ainda que eu estava lendo que eu participava da associação de Parkinson a Parkinson eu estive numa agência eletrônica junto aos caixas eletrônicos a agência estava fechada e só tinha acesso aos caixas eletrônicos e tinha uma senhora acredito eu na faixa dos 80 anos de idade com uma parente eu acho que era uma sobrinha uma filha de vinte e poucos anos essa senhora tremia tanto tremia tanto dava a impressão que era parte por tudo e eu vi que eram pessoas humildes que estavam retirando o dinheirinho ali eu não sei se por causa do medo que eu pudesse assaltá-la eu fui tentar perguntar por que que ela estava tremendo tanto tentando ajudá-la queria dar o endereço da associação para ela consultar com o médico o neurologista e as pessoas não aceitaram nem falaram comigo então eu queria dizer o seguinte ao familiar o familiar deve ser mais tolerante com as dificuldades que um portador da doença de Parkinson possui deve dar mais atenção a ele e vendo as necessidades que ele que ele tem deve tentar entender o que o mesmo está com o mesmo está com capacidades físicas e emocionais reduzidas muitos pacientes estão debilitados nesta doença e com isso devem ser mais compreendidos por seus familiares os quais devem relevar seus maus momentos de vida dando oportunidade a que ele consiga viver com esses com essas mazelas com essa com essa sintoma da doença eu queria também deixar claro aqui eu queria agradecer a professora doutora professora Elren Elren Passos Monteiro foi uma das idealizadoras do projeto da Caminhada Nórdica da URGS não se ouvia falar nada disso foi em 2014 se não me engano e ela fez o projeto da Caminhada Nórdica aqui na na URGS hoje ela ela passou no concurso ela está ministrando aulas lá na faculdade do Pará e lá ela está com o mesmo projeto da Caminhada Nórdica então eu desejo a ela agradecer a ela por ela ter sido um anjo na nossa vida e levar esse benefício a outras pessoas do norte do país também queria agradecer ao professor Marcelo também que participou do projeto Caminhada Nórdica que ele está na Parnaíba na Parnaíba Parnaíba no Piauí na faculdade federal do Delta do Parnaíba também com o projeto de Caminhada Nórdica então quer dizer que é uma coisa que está se espalhando né e eu acho isso muito importante muito importante que não fique só no os centros mais avançados mas que se espalhem a dificuldade do Parkinsoniano para se deslocar para ir fazer uma terapia é muito difícil eu vejo por mim né eu moro perto já é difícil imagina um que mora em outro em outro município eu queria eu queria também agradecer muito a equipe de professores e alunos da 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 Universidade Federal do Rio Grande do Sul da professora doutora Maria doutora eu tinha o nome deles aqui e ele a equipe toda da URDS agradecer a eles o coordenador professor Cartaruga o Aníbal o Aníbal o aluno Aníbal representando todos os alunos professores eu queria agradecer pelo incentivo que eles estão dando agora estão dando aula do Rio de Caminhada Nórdica só o aquecimento e queria agradecer a senhora principalmente doutora Maria Elisa pela esse maravilhoso trabalho que a senhora está fazendo junto a Rede Amparo e a doente de partes possibilitando o maior conhecimento da doença de partes são os portadores e seus familiares cuidadores e demais profissionais de saúde por fim eu queria agradecer a uma pessoa especial que é sido meu anjo da guarda minha escudeira minha enfermeira minha cuidadora a minha amada e querida esposa Elisabeth Terezinho Oliveira Praia que não mede esforços para me ajudar até nas instalações mais simples da minha vida tornando minha existência menos dolorosa e afrutiva e que sou imposto que sou imposto pela doença de pai gostaria de deixar claro também que me moveu a participar dessa live é a contribuição que talvez eu possa ter oferecido da minha experiência de vida mesmo que de forma sucinta e modesta aos portadores da doença de pai que são seus familiares curadores e demais profissionais da saúde e a Elisabeth está aí para a gente falar um oi para ela não ela está então deixe aí o nosso abraço para ela nossa admiração não só para ela mas para todas essas pessoas que são os pilares das pessoas que estão convivendo com o Parkinson então fale que nós deixamos aí um grande abraço para ela e a Elri eu tenho o prazer de conhecer a Elri e ela é uma seguidora aqui da Rede Amparo então eu tenho certeza que ela vai nos ouvir que ela vai nos ver então eu também deixo um beijo um beijo para ela certo? Eu também queria por último e já tomando o seu tempo tomando o tempo importante da senhora agradecer aos meus filhos pelo pela confiança que eles estão também de muitos árvores e a gente também mental e essa doença não é física é física e mental não mas eu sou lúcido ainda quero agradecer a eles por apoiarem me apoiarem nas minhas atitudes qual é o nome deles? o mais novo que tem 30 anos é o Bruno Bruno Fraga e o mais velho que é na Austrália é o Paulo Fraga então o nosso abraço também para o Bruno e para o Paulo que são filhos presentes e filhos que respeitam a sua autonomia que sejam também inspiração para os filhos que estão nos ouvindo para os filhos das pessoas com Parkinson que é verdade o que você falou que continuem respeitando e que continuem acolhendo os seus pais mas respeitando a autonomia deles a gente não pode desrespeitar a autonomia de todas e de cada pessoa com Parkinson então deixem aí nossa admiração nosso abraço e que eles sejam inspiração para todos os outros filhos que estão aí nos ouvindo eu queria também por último já encerrando agradecer ao doutor Jorge Linclair meu neurologista que também é meu dermatologista é meu é meu é meu tudo é meu amigo meu parceiro e também é o meu sogro médico doutor Luiz Carlos de Monson de Oliveira que me acompanhou no diagnóstico e tem me dado muita força tem sido também meu médico clínico geral e também a minha sogra dona Valdira Oliveira também tem sido muito importante o apoio é pela sua por toda sua fala a gente vê a importância da família no apoio para essa convivência pacífica com o Parkinson né Emílson então parabéns para toda sua família que tem sido apoiadora dessa dessa sua convivência com o Parkinson eu peço desculpa a emotiva a emotividade que eu tive porque eu também tinha me proposto para não ser emotivo mas a gente começa a falar é porque a conversa é porque a conversa é verdadeira né Emílson eu também acabo me emocionando porque a gente vê que tem verdade e essa é a nossa proposta que seja uma conversa agora eu vou me emocionar mas que não seja uma conversa técnica que seja uma conversa verdadeira essa é a nossa proposta e eu agradeço imensamente a você por se dispor até essa conversa verdadeira falar de coisas que nem sempre são fáceis mas essa sua disposição de compartilhar de uma forma verdadeira sua história eu estou eu estou à disposição sempre que for possível sempre que precisarem de mim eu estou à disposição para ajudar o próximo principalmente se o próximo for portador da doença de parte muito obrigado emilson muita minha gratidão por ter compartilhado de uma forma tão verdadeira sua história conosco muito obrigado tudo de bom para a senhora e para a rede a gente vai seguir com o nosso projeto tentando levar então essa história de pelo menos uma pessoa em cada estado do Brasil que conviva com a doença de parte muito obrigado emilson eu te agradeço muito obrigado para a senhora a senhora Obrigado.